Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Giro na tela e notícias a seguir. A investigação da plataforma Humboldt pelo Congresso dos Estados Unidos. A investigação visa entender a extensão das ordens de censura supostamente emitidas por Moraes durante as eleições brasileiras de 2022. Especialmente em relação à supressão de conteúdo conservador da plataforma Social X, anteriormente conhecida como Twitter. Elon Musk, proprietário do X, tem sido um crítico vocal de Moraes, chegando a classificá-lo como ditador e acusando-o de interferência direta nas eleições. Musk foi além ao fornecer ao Comitê Judiciário do Partido Republicano dos Estados Unidos provas das ordens derrubadas de perfis e conteúdos associados a figuras conservadoras, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Em um relatório divulgado em 17 de abril, o Comitê descreveu as acusações de Moraes como um esforço de censura, destacando a penalização de Bolsonaro por praticar propaganda irregular e a supressão de vozes, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon, bem como os políticos Marcos Duval e Carla Zambelli. O Departamento de Estado dos Estados Unidos foi criticado no documento por sua inação frente aos esforços de censura empreendidos pelo Judiciário Brasileiro. O subcomitê do Congresso, que também investiga outras plataformas como a Humble, quer ampliar o escopo para entender se tais práticas são recorrentes e se configura uma violação dos princípios democráticos. Esta escalada internacional coloca não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas o próprio sistema judicial brasileiro sobre um microscópio global, questionando a integridade do processo eleitoral e a liberdade de expressão no país. A resposta do Brasil a estas acusações poderá afetar as relações bilaterais com os Estados Unidos. É, meus amigos, parece que Moraes se complicou de vez. E Marco Antônio Costa e os comentaristas do show da manhã comentam o caso. Assista. Os meios, mas a ênfase aqui na Gazeta do Povo, Comissão dos Estados Unidos, aquela de assuntos judiciários, que investiga relato de censura no Brasil, pede que Rumble entregue ordens do STF. E você que está aí em casa se perguntando que diabos é Rumble? Rumble é uma plataforma que se ausentou do Brasil, saiu do Brasil junto com Locals, que era outra plataforma, inclusive, porque eles foram demandados reiteradamente por Alexandre de Moraes e pelo TSE para cumprirem ordens que, segundo eles, eram ordens abusivas e ilegais. O que eles fizeram? Tiraram a plataforma do Brasil. Aqui não tem muita gente que conhece o Rumble, porque o Rumble seria uma alternativa ao YouTube. Só que o YouTube é muito mais difundido, muito mais, tem um alcance absolutamente maior. Só que é interessante isso, porque, veja só, né? Essa empresa canadense confirmou essas informações no seu perfil oficial do X e disse que vai cumprir a intimação e vai compilar todas as informações sobre ordens do Supremo Tribunal Federal e vai prestar este depoimento, meus amigos. E já para jogar fogueira, lenha nessa fogueira também, depois a gente coloca aqui o print do Elon Musk, mas ele também, olha isso, também confirmou que vai, felizmente, participar da comissão que foi montada aqui na Câmara Federal para responder. Ele foi, acho que foi o deputado Sanderson, salvo engano, Foi a Comissão de Segurança. Comissão de Segurança. E ele falou, felizmente, participaria e vai participar desse convite feito pela Câmara Federal dos Deputados. Eu quero começar pelo professor André, que é um convidado novo nosso aqui, para dimensionar a relevância disso tudo para o Brasil e para o mundo, professor André. Ixi, está mudando. Mas olha, Marco, essa é uma situação relevante para o Rumble, inclusive, salvo engano, é uma plataforma que serviu de alternativa ao Monark, quando ele foi, enfim, as suas contas foram banidas, e banimento, eu sempre digo, é censura. Então, quando ele foi censurado. Então, esse foi, talvez, o primeiro enfrentamento que eles tiveram ali em relação a essa situação atual do Brasil. E depois, também, saíram, resolveram sair. Quando essas plataformas saem, isso é importante se dizer, elas não saem apenas porque elas defendem uma causa, ou porque elas estão muito preocupadas com determinada situação. a gente tem que olhar o lado econômico. O que significa uma plataforma resolver ir embora? Significa que eles não conseguem ter estabilidade jurídica mínima para fazer a sua operação. Chega no final do ano, uma plataforma pega e fala, vamos fazer o budget do ano que vem, vamos saber quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou receber. E aí viram para ele e falam assim, não sei, porque sequer saberei que multas você vai tomar, sequer vou saber quantas demandas judiciais a gente vai ter, a gente não sabe que regra cumprir ou não cumprir, a gente não sabe se a gente vai ser banido ou não do país. Quer dizer, como é que você tem estabilidade financeira para se instalar no país assim? Então, essas plataformas vão embora, e isso é bem importante dizer, por uma questão econômica que afeta a todos nós. São empregos, são pessoas que, enfim, tributariamente isso é relevante, etc. Então, claro que é algo que nos interessa, o interesse da Rumble em cumprir essa decisão nos interessa, porque mostra que eles foram embora, mas não foram embora descontentes do Brasil, apenas descontentes de como as situações estavam por aqui. E o que vai acontecer agora? Se a Rumble entrega as decisões que recebeu, se o Musk entrega as decisões que recebeu, se as demais plataformas, se isso se tornar uma crescente, as demais plataformas ou todas entregarem tudo o que receberam em termos de ordem judicial, nós teremos o cenário completo das redes. Aquilo que nos foi posto em sigilo, aquilo que nos foi negado o acesso, será escancarado pelo Congresso norte-americano. O que, para nós, é relevante, porque essas decisões estão sob sigilo, mas são de interesse público, ou seja, são de interesse nosso, da sociedade, das pessoas afetadas, não apenas nas plataformas, mas dos investigados, das pessoas que tiveram suas contas banidas, e nós, todos nós que somos brasileiros, e queremos saber, afinal de contas, o que está acontecendo no país, para que tudo esteja sob sigilo, sem que a gente tenha acesso a nada. Então, talvez ali, na Câmara norte-americana, nós possamos, enfim, ter um cenário completo, ou um cenário melhor digerido, do que desde 2019, com o advento do inquérito 4781 das fake news, nós passamos a ter no país, que é investigações sobre as redes, sempre sob total e completo sigilo. Isso que o professor André falou, professora Paula, é muito legal, eu vou tomar a liberdade aqui, de chamar de André e Paula, para não ficar tão extenso, professor, professora, porque não parece que a gente está na faculdade. Mas, a minha questão com isso que o André falou, Paula, é, mesmo assim, existe limitação de acesso aos autos por parte das empresas investigadas. Olha que loucura, a gente vai falar dessa coletiva de imprensa de ontem, da oposição, mas é, mesmo apresentando toda a documentação, vai faltar coisa aí, tem coisa escondida no inquérito das fake news e das milícias digitais, por isso que é mais importante do que nunca a gente continuar pressionando, não só os parlamentares, senadores, deputados federais, mas toda a classe política para se mobilizar em torno disso, né? Eu estou muito, apesar de toda a situação que está acontecendo no nosso país, eu estou muito feliz com o trabalho do doutor André Marciglia e com os últimos acontecimentos envolvendo os arquivos da rede social X, porque, finalmente, nós estamos furando a bolha e há editoriais na Folha, no Estadão, que já ousam falar sobre abusos ou medidas extravagantes, mesmo utilizando esses termos mais suaves, a gente já nota uma mudança de postura, mesmo que a velha mídia diga que foi necessário durante um tempo para evitar o mal, né? A gente rasgou a Constituição, mas foi só um pouquinho, agora a gente precisa costurá-la de volta, é uma desculpa estapafúrdia, mas já eu vejo uma mudança de clima, porque desde 2019, eu estou falando isso na internet, eu e mais algumas pessoas, obviamente as pessoas que foram diretamente atingidas, né? Desde que abriu o inquérito de censura da revista Cruzoé, com a matéria de capa do amigo, do amigo do meu pai, eu lembro de ter feito um vídeo em defesa da Cruzoé, que depois, sabe-se lá por que cargas d'água, resolveu endossar a ditadura e a perseguição à direita no Brasil, com a famigerada matéria dos blogueiros de crachá. Mas, agora voltando para esse caso específico, agora nós furamos a bolha nacional, e estamos aí na boca de parlamentares da Europa, dos Estados Unidos, e lá na Câmara dos Estados Unidos, ainda valem algumas leis, e as empresas por lá, elas não podem violar a constituição do país onde elas atuam, o que me leva a uma outra dúvida, a gente está aqui falando sobre a plataforma X, o Rumble, que também é dono do Locals, e eles irão entregar essa documentação para o Congresso americano, mas a gente precisa deixar bem claro aqui que Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, todas essas plataformas receberam também as mesmas solicitações, e no caso dessas outras plataformas, as solicitações foram atendidas, é até uma dúvida aí para o doutor André, que eu deixo para ele responder depois, se futuramente pode ter algum tipo de processo por parte das pessoas que foram atingidas e tiveram seus dados violados por essas plataformas, porque pelas ordens que estão saindo, e de novo, eu sou uma das pessoas que tive as redes sociais derrubadas, e eu fiquei sabendo pelo e-mail que o Twitter e o YouTube me mandaram, o Telegram nem me mandou e-mail, só o YouTube e o Twitter mesmo, dizendo que as minhas redes sociais estavam sendo derrubadas por ordem judicial, eu não sei o motivo, eu vi que o Jornal Nacional disse que eu estaria envolvida nos atos golpes. Eu estou rindo, mas é de nervoso, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem, em primeiro lugar, deixar bem claro aqui, que realmente eu não acredito nessa tese de golpe, porque um golpe para acontecer tem que ter armas, tem que ter todo um contexto, o que aconteceu em Brasília foi realmente um vandalismo, mas mesmo este vandalismo de Brasília, eu fui uma das poucas vozes dentro da direita que avisei para as pessoas, saiam daí, vocês vão se dar mal, os militares irão entregar a cabeça de vocês, e quem vai sofrer são vocês. Então, até hoje eu não sei, eu não tive acesso aos autos, eu tive um prejuízo gigantesco, porque advogado que atua no STF é caríssimo, é caríssimo mesmo, é o preço de um carro, e eu estou sendo lesada, punida, sem nem saber porquê, isso é realmente, isso é antidemocrático, porque no Estado de Direito, as pessoas têm que saber por que elas estão sendo acusadas, elas têm que ter direito de se defender, e existe um juízo próprio, eu não tenho foro privilegiado para ser processada pela Suprema Corte, a impressão que dá, a gente não pode afirmar com certeza porque não tem acesso aos autos, mas a impressão que dá é que esses banimentos são feitos de forma aleatória, eles pegam ali as pessoas que têm mais alcance, ou as pessoas que disseram alguma coisa que eles não gostaram, ou então eles fazem ali por lote, porque no meu lote estava eu, a Bárbara, o Nicolas, mais outras pessoas que eu nem tenho acesso, eu não combino pauta com essas pessoas, então é totalmente injustificável, Marco. É, e isso que a professora Paula falou é muito importante, porque a Drilli Jorge, olha ele, o homem da boina dourada, o revolucionário da direita, o galã do Centro Radical Brasileiro, o galã poeta. Pronto, tá bom. Eu tô no lote da Paula Marisa. Ah, no mesmo lote que eu. Eu no lote da Paula Marisa também. A Drilli Jorge, isso que a professora Paula falou é importante, porque o sistema parceiro é bruto. Eu vou colocar aqui uma manchete para vocês da OAB, olha só, a OAB é cúmplice de Alexandre de Moraes e da perseguição, meus caros. E a gente tem aqui uma fala do Marcelo Van Raten, eu vou só colocar um trechinho dela para o Adrilles, porque mostra a OAB pedindo para o Alexandre para censurar advogados, ilegalmente. Veja só. Alonso, a OAB que vinha sendo acusada de ser omissa na defesa das prerrogativas dos advogados, tanto do 8 de janeiro como aqueles que têm processo em todos esses inquéritos, fakes, agora revela-se por meio dos Twitter files que não foi apenas omissa, foi cúmplice dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes. A OAB peticiona nos inquéritos do fim do mundo de Alexandre de Moraes no dia 23 de janeiro pedindo a perseguição de colegas advogados. Senhor presidente, é escandaloso. Eu alerto a vossa excelência que o que vou falar agora é escandaloso, senhor presidente. Eu sugiro que todo mundo acompanhe o Marcelo Van Raten nas redes sociais, Gustavo Geyer, Bia Kicis, todo mundo que está lutando pela liberdade de expressão, mas é isso que o que o Marcelo falou, Adrilles, é de dar arrepio. A gente sabe disso, a gente vem denunciando isso faz tempo, mas agora está tudo vindo à tona, né, Adrilles e Jorge? Quando eu digo que tem uma ditadura perfeita no Brasil é a estruturação do aparelhamento do Estado e de todas as instituições e não só instituições governamentais, instituições sociais, intelectuais, como a OAB, como universidades, como escolas. A gente não pode esquecer que o PT passou 20 anos do poder e voltou ao poder. Isso não é impune. Qualquer pessoa que leia meia dúzia de palavras do Antônio Gramsci, que é o ideólogo da Revolução Cultural, sabe o que ele falou. Eu falei, não adianta fazer revolução de ruptura. O bacana é entranhar, se emprenhar exatamente das instituições, quer sejam escolas, universidades, judiciário, mídia, jornalismo. E isso aconteceu no Brasil como em nenhum país no mundo. Eles souberam aparelhar, aparelhando as universidades desde os anos 70, quando o governo militar prescindiu de qualquer tipo de interferência, achava de maneira positivista, de maneira tecnocrata. Tecnocrata e positivista é como se fosse o Tarcísio Gomes de Freitas. São gestores que a cultura não interessava. Então, eles deixaram as universidades, as faculdades, as escolas, os museus, todas as instituições socioculturais, o entretenimento, a grande mídia, na mão da esquerda. Aí deu no que deu. Quando se elegeu o governo do PT, aí ele foi à festa, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, tudo foi entranhado. E quando você tem um público universitário, um público jovem que estuda a partir disso, eventualmente você aparelha tudo. E aí eu chego na OAD. É claro que as faculdades de direito, que antes, inclusive, eram vistas, eu sou de uma época que a faculdade de direito traz visto como entidade conservadora. Não é mais. Entendeu? Então você aboleta advogados que vão para a OAB e fazem militância. E quando você não faz militância, você é impedido. Aí, eventualmente, quando você cria um poder tão absoluto, tão total, tão irrestrito, ainda que uma maioria da população seja conservadora, ainda que essa maioria dessa população conservadora tenha eleito um presidente conservador, que é o caso do Jair Messias Bolsonaro, você conquista, como o Olavo de Cavalho falou, quando você tem um cargo eletivo, quando você entra na presidência do governo, é um caminho para o poder. Mas o Bolsonaro nunca exerceu o poder de fato. Porque essas instituições culturais, inclusive a OAB, já estavam aparelhadas. A nossa única chance de sair disso é o mundo. Porque o mundo ainda não está totalmente aparelhado, como o Brasil. Compreende, Marco Antônio? Aí, quando você tem, como nessa primeira pauta, o Rumble, sendo obrigado a dar exatamente informações de como essas ordens abusivas de um juiz, exatamente pela estrutura do aparelhamento, acha que pode fazer o que bem entende, censurar, destruir. O Rumble, eu lembro, o que era? O Monark contestou as eleições, foi expulso do Rumble e o Alexandre Moraes chegou para o Rumble e falou, se vocês não tirarem esse sujeito, a gente tira todo mundo. E assim com outras várias pessoas, eventualmente, que estavam fugindo do YouTube, que já tem um aparelhamento normal, tanto aqui no Brasil, como em boa parte fora, e os CEOs das outras redes sociais, com exceção do Twitter e do Rumble, vão ser, em algum momento, estou falando da parte positiva e esperançosa, em algum momento, vão ser obrigados a dar os seus arquivos também, porque existe uma lei americana que proíbe de você não cumprir as leis constitucionais de determinado país. E o Brasil, a saber, é esse o caso interessante, singular do Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo, se coloca como uma democracia. Aqui não tem lei que censura, aqui não tem lei de fake news, aqui não tem lei de discurso de ódio, tem código penal, injúria, carúnia, difamação e ponto. O que o Alexandre Moraes fez com o endosso de todo o sistema judiciário, com o endosso da OAB, ao que tudo indica também, com o endosso das faculdades intelectuais, influenciadores e políticos omissos ou ideopatas, foi descumprir a Constituição. Foi dar a ordem abusiva de censura prévia, foi dar a ordem abusiva de prisão, sem que a pessoa fosse julgada em primeira, segunda, terceira e quarta instância, como foi o caso do Lula, entendeu? Pessoas morreram na cadeia como Clériston, pessoas estão sendo torturadas, torturadas um ano na cadeia, um mendigo que não tinha nada a ver com a invasão do 8 de janeiro, foi para a cadeia, um autista, uma senhora de idade que foi condenada a 17 anos, que estava passeando na Praça dos Três Poderes, o Felipe Martins está preso, está em cana para uma viagem que nunca aconteceu. Então isso tudo vai ser alimentado no mundo como uma curiosidade na tente, que democracia é essa do Brasil, que prende, arruina, destrói vidas, persegue pessoas e a causa é exatamente essa, Marco Antônio, é consequência de um aparelhamento total. Quando o sujeito tem um poder absoluto, pô, tem as universidades, eu tenho a grande mídia, eu tenho a OAB, eu tenho escolas, eu tenho intelectuais, eu tenho silêncio, inclusive dos deputados e senadores e governadores eleitos, cadê o Tarsísio, cadê o Romeu Zema, cadê o Jorginho, entendeu? Então o cara acha que pode tudo, pode tudo, eventualmente, ele esbarrou um sujeito chamado Elon Musk e com a comunidade internacional, que percebe aterrorizada que o Brasil se transformou numa ditadura trivestre de democracia. A nossa chance, e eu sempre falei isso, o Marco Antônio sempre falou isso, é mostrar para o mundo que o Brasil está numa ditadura, porque aqui dentro do Brasil, meu querido, aqui está tudo dominado. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.